E gente, hoje de manhã teve o lançamento da Expo Prudente no recinto de exposições Jacob Tozelo. O evento será aberto ao público a partir de amanhã e segue até o dia 15 e tá bom demais. Vamos ver. No recinto já está tudo pronto para os dias de festa. O lançamento oficial reuniu a comissão organizadora, autoridades e convidados. A Expo Prudente traz várias atrações, exposição de animais, rodeio, prova do tambor, leilões e estandes comerciais. Na programação de shows tem Luan Santana, Maria Cecília e Rodolfo, Wesley Safadão, Ferrugem, entre outros. A expectativa dos organizadores é receber mais de 100 mil pessoas durante os dias de festa. E vai ser muito legal, viu pessoal? Amanhã os portões serão abertos a partir das 2 horas da tarde. A entrada é de graça com o show da banda D3, que é sensacional. E muito legal também vai ser o projeto que o SBT interior está desenvolvendo aí na Expo Prudente. A gente vai ter o estúdio do Tela 2 com transmissões ao vivo pela internet, pelas nossas redes sociais, contando tudo dos bastidores, mostrando entrevistas aí com os artistas. Enfim, vai estar muito legal mesmo. Então fique ligado aí na nossa página oficial no Facebook ao longo de todo aí o período da Expo Prudente 2018 e também no nosso portal de notícias e SBT interior.com. Expo Prudente 2018